Mês de aniversário móveis M&M, esse é o Marcelo, que tem presentes pra vocês que querem decorar sua casa pro final do ano, né, Má? É isso mesmo, Graça. Então aí são vários presentes, na verdade, né? O primeiro presente são os descontos. Então são descontos da loja toda, pronta entrega, com descontos de 20% a 40%. Olha que bacana! E aí você vai poder parcelar em até 12 vezes esses valores. Além do desconto, ainda você vai parcelar pra mim? Isso, a loja inteira etiquetada em etiqueta vermelha, já com os descontos, né? E aí, além disso, você vai levar pra casa um presente da loja. Que pode escolher. São quatro opções de acordo com a compra, né? A gente tem a esteirinha de sofá, a gente tem o cachepô de acrílico pra fazer uma decoração, temos o mini arranjo de orquídea e também as mantas decorativas. Olha que bacana, gente, tá vendo? Só a hora é agora, você tem que aproveitar mês de aniversário Móveis M&M com peças lindas pra sua casa toda. Às vezes você tá precisando trocar só um aparador, quer colocar um quadro ou quer trocar a sala toda, pode vir pro Móveis M&M que com certeza você vai encontrar peças lindas. E nessa promoção, gente, não tem desculpa, tá? Só falta a gente deixar o endereço pra vocês, né? Estamos na Avenida dos Operários, 163, na cidade de Jardim, o telefone é 3411 9714. Super promoções de aniversário pra vocês aqui da Móveis M&M.